Olá, salve, salve, Estação Cultura no ar pelo canal digital da TVE. Salve, salve aos professores, porque hoje é dia deles e também é dia de comemorar o Afrobeat, uma mistura da música tradicional africana com jazz, high life e o funk mais ou menos por aí. Bom, isso a gente explica daqui a pouquinho um pouco melhor, porque hoje completaria 80 anos o percussor do movimento nigeriano Fela Kuti. Bom, o gênero Afrobeat se popularizou na África nos anos 1970 e a partir daí conjugou a batida da percussão com os sopros do jazz e com os vocais. No estúdio hoje a gente conversa sobre o Fela Day, um evento mundial e que ocorre dia 20 de outubro, sábado aqui em Porto Alegre, com uma intensa programação. O Akin está aqui com o Grupo Oceturá neste programa que é especial para falar sobre isso e mais do que isso para mostrar um pouco da música para nós. Então a gente escuta um pouco de música da Oceturá agora e daí na sequência a gente fala sobre o evento, fala sobre o Fela Kuti, fala sobre o Fela Day e fala também sobre a Afrobeat. Por favor, com vocês. Obrigado. 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 Música 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 O Ceturá fazendo música aqui no Estação Cultura. E além da lembrança do nascimento do músico Fela Kuti, que completaria 80 anos hoje, o mês de outubro também marca as comemorações da independência da Nigéria. A Kim Ruli, mais uma vez aqui no Estação Cultura, a Kim, por favor, fala para nós um pouco. Então, a conjunção dessas duas datas marca o Felademos. Queria que tu falasse da relação do Fela Kuti para a história da Nigéria e quanto a independência também tem a ver com a história do próprio Fela Kuti, né? Por favor, seja bem-vindo à Estação Cultura. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes e às pessoas assistindo a nós aí em casa. Bom, Fela Kuti é uma pessoa muito importante para nós, né? Que também é conhecida como Black President, né? Ele fez os movimentos contra a discriminação, contra... Ele lutou para os direitos do povo na Nigéria, através da música. Então, naquela época, era regime militar, então não podia falar muito, né? Falar os nomes e tudo mais. Então, ele usava as músicas, ele como um jeito de... Uma forma de manifestar, né? Contra a opressão, contra a colonização, né? Porque Mapusa e a colonização na Nigéria ainda mantém eles. Eles ficaram lá manuseando os governos atuais naquela época, né? Estou falando dos britânicos, né? Entre outros. Então, ele usava a música como ferramenta, como a ferramenta de luta dele. Então, ele criou esse ritmo chamado half-robeat, né? Que é a mistura dos ritmos tradicionais da cultura yurubá com jazz, né? Junto com sol, com funk, entre outros, né? Ele misturou isso e criou esse ritmo chamado half-robeat, né? Que naquela época, também, a baterista dele era o Tolin Allen, né? Então, várias músicas que são tocadas, as linhas musicais que são tocadas, são frases na língua yurubá, são palavras, frases, né? Que são tocadas nos instrumentos melódicos, né? Como sax, guitarra, baixo, entre outros, né? Que usamos no afrobeat. Então, o felá pra nós é uma pessoa muito importante. E esse felá de que a gente está comemorando aqui é um evento mundial, né? Inclusive, aqui no Brasil tem vários estados comemorando esse mês, né? Com o afrobeat, né? Felá culto e tudo mais, né? Ele deu o nome dele, Anikulapu, né? Que quer dizer, é um dos nomes dos abicos também, que quer dizer, aquele que tem morte no seu bolso, né? Então, ele morre nunca. Anikulapu Okutsi. Então, a gente vê que até hoje também ele está vivo, né? Através da música, todo mundo escuta afrobeat e fica feliz. Ele traz alegria para o povo, né? E é isso. Então, a gente vamos comemorar esse dia, né? No Odomo-de, sábado agora, dia 20, né? E também estamos aqui com um convidado mais do que especial, né? Da Nigéria, né? Que é o Agbaje Dansaki, né? Que ele veio para participar desse evento e também fazer várias shows aqui no Brasil. Então, ele vai estar lá cantando, né? Tocando as músicas dele. Por exemplo, esse primeiro que a gente tocou é música dele, né? Autoral dele, entre outros, né? Que vamos estar tocando no dia. Ele tem influência forte também do afrobeat junto com hip hop e tudo. Ele tem várias influências dos músicos africanos em geral, né? Mas muito mais o afrobeat também. Música contemporânea e também do próprio afrobeat. Isso. Então, a gente vai ouvir mais uma música agora. A gente o acerturar. Vai continuar conosco aqui durante o programa inteiro. Para a gente continuar ouvindo música e falando um pouco mais sobre o evento. Na sequência, a gente fala sobre as outras bandas que vão estar no evento e como o evento vai acontecer durante o dia inteiro. Agora foi mais uma introdução para quem não conhece, não sabia, como funciona mais ou menos a importância do Felacuti na Nigéria. A importância do Felacuti na música mundial, sim, importante. Ativista não só da música, mas também ativista político e dos direitos humanos no mundo. Então, um pouquinho mais de música agora. No segundo bloco, a gente conversa mais um pouco. Mais música, por favor. Música 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 e vai até o outro dia, dia seguinte, né, com várias atividades acontecendo. Bom, falando especificamente sobre o som do Oshatura A, a ideia de vocês é afro-african jazz, né? Então, é um pouco do afrobeat, mas com outras questões mais complexas, assim, tipo, indo um pouco além, né, entre o jazz variando, entre a música africana tradicional e indo para o jazz, é um pouco disso? A ideia é a questão do afrobeat junto com a I, Life, Water, Tsung Ba, né, Juju, que são vários ritmos tradicionais da cultura de Urubá, que a gente coloca, e não só de Urubá, colocamos também do oeste de África, os ritmos que você encontra do oeste da África, a gente faz essas músicas como uma coisa também, sucursos, entre outros. Bom, então, Taito, a oportunidade de conferir isso tudo no Odomo-de, a partir das três horas da tarde, como o Akin falou, com a feira, os shows, a partir das oito horas da noite, e aí a festa vai até onde os tambores aguentarem, Noite Adrento, adentro ali no Ofro-Sul Odomo-de, Avenida Ipiranga, número 3850, com Sankofá, Afroentes e Osseturá. Queria agradecer a presença de todos, obrigado pela presença também, seja bem-vindo ao Brasil, não entende muito bem português, mas por isso que a gente não conversou, mas ótimo tê-lo aqui também. Obrigado, ótimo, ótimo. O Estação Cultura de hoje fica por aqui com um pouco mais de música do Osseturá, um pouco mais de Afro-Beat, e fica dado o convite. Acertaram, combinaram as músicas já direitinho? Tudo ok? Certo? A gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. Por favor, com vocês. A gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. A gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. A gente volta ao vivo amanhã, a partir da tarde. A gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. A gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. A gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?